Música Vem para a livraria da esquina, aqui temos um ótimo espaço para reflexão E também um ótimo atendimento Bem-vindo! Obrigado, menino! Então, sem deixando de lado a tradição, estamos dizendo sim à inovação Compareçam a grande reinauguração da livraria da esquina nesta sexta-feira Prepara que agora é a hora Chegou a promoção da lanchonete da hora, compre um sanduba e ganhe um copo de refrigerante refio por 30 minutos A cult inovou, mas não perdeu sua essência Trazemos para vocês requinte e tradição Contamos com a minta congigante e espaço gourmet Oferecemos para vocês livros manuscritos, antigos e raros E também versões prêmios Cult! Porque tradição é cultura!